Era uma vez uma linda princesa. São crianças, por isso são chamados de pertinhas. Ela é linda. Não, é. Quando ele era um filhote. Quando a mãe era um filhote! Foi bom isso, hein? Obrigado. Que coisa mais linda! O que aconteceu comigo? A gente se conheceu na escola. E aí eu achei ele lindo, maravilhoso. Só que como todas as meninas ficavam atrás dele, eu nem dava bola. Eu sempre fui maria iluminada, orgulhosa, então eu passava e eu não tava nem aí pra ele. Eu achava ela um pouco brava, a cara minha fechada e tal, eu não falava muito com ela. Quando foi no dia 5 de setembro de 1997, nós ficamos pela primeira vez no Play Center. Música Ai, foi lindo! Foi em Veneza, foi na Itália, foi uma das cidades que eu tinha o sonho de conhecer. Eu pedi ele em casamento nas gôndolas e tal, em Veneza. Aí ele tirou e falou que era o símbolo do nosso amor e que ele queria estar comigo pra gente. Quando eu toco o telefone, será você? O que estiver fazendo, eu paro de fazer. Se fica muito tempo sem me ligar, arranjo uma desculpa pra te procurar. Que tola, mas eu não consigo evitar. Porque eu só vivo pensando em você. E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Fiona? Sim, Shrek? Eu... Eu te amo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Eu também te amo. Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer você não sai da minha cabeça mais Vai tudo maravilhoso. Espero que hoje e pra sempre seja perfeito desse jeito. Pra sempre, se desculpe. Não sei. Só sei que foi assim. Que bom que foi um final feliz.